LINGARIA! LINGARIA! Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estou aqui na contra do meu brother Tigre Zord Isso mesmo no clã The Zords, moleque Pra gente poder aí abrir alguns baús Ele separou alguns baús muito tops pra gente Pra gente poder abrir aqui ao vivo Eu estou aqui ó, no clã Tem baú grátis, tem baú de coroa, tem baú, dois baús gigantes Um baú mágico, um baú lendário e este baú do clã, moleque Muito bacana né rapaziada, é baú pra caramba E aí nós temos a garantia pelo menos de uma lendária Mandar um salve pra todo mundo do clã The Zords Se você precisa de um clã, cola aqui no clã The Zords Como você está vendo aqui ó Mandar um salve pra todo mundo aqui ó Que está passando na tela, rapaziada, firmeza E é isso daí, está precisando de um clã? Cola agora aí no The Zords Que a galera está lá esperando por você Beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui alguns baús Vamos ver por qual a gente começa aí Vamos de baú grátis? Vamos de baú, tem um baú lendário ali moleque Tem um baú lendário Bom, vamos aí abrir alguns baús Ele falou aí que queria alguma lendária É, então a gente vai ver aí se a gente consegue uma lendária Que ele ainda não tem Essa é a ideia Olha lá, abrimos o baú de grátis ali Baú de madeira né Servinho, esqueletos e tornado Tornado, boa Carta épica no baú de madeira Mano, então é isso aí, vamos lá Ó, foi um bom baú né Foi um bom baú Mega servo, beleza Ouro, mais valquíria Mais bárbaros de elite E é isso daí Ó, dois baús de ouro De madeira De ouro De madeira muito bacana cara Agora a gente tem o baú da coroa Pra abrir aqui Então vamos lá Baú da coroa que já é um pouco melhor aí Vamos ver 523 de ouro Mais gemas Mais arqueiras Vamos lá, mais um aqui Tem mais três cartinhas ali né É, bárbaros de elite Boa carta, boa carta Muito forte Tesla, boa E a última carta aqui Vamos lá, vamos ver Goblin com dardo Beleza É, essa eu não curto muito não Mas, tá valendo rapaziada Então vamos lá O baú de elite ali valeu a pena Temos aí Dois baús gigantes Um baú mágico Um baú lendário Vamos abrir aí O baú do clã Vamos abrir o baú do clã Não, vamos Vamos de gigante Pera aí Eu tô na dupla É, baú do clã Ainda pode ter uma lendária Vamos de baú do clã 1620 de ouro Mais zap Vamos lá Vamos lá Mais um pouquinho Bombardeiro Temos bombardeiro aí também Vamos lá Esqueletos Esqueletinhos Ruim Balão Mandamos aí o balão Pro nível 3 Muito top Canhão Canhão E a última carta Espelho Ah não Tem mais uma carta ainda Meu Deus Tem espelho ali Carta épica Meu Deus Vamos lá Última carta Será? Imagina se vem Uma carta lendária Moleque Meu Deus Não quero nem ver Vamos lá Eu não lembro agora Acho que não tem Bom Vamos lá Vamos abrir aqui Carta Goblin com dardo Goblin com dardo Não foi bom Não foi bom Não foi bom Vamos falar aí Vamos combinar Não foi bom Vamos de gigante Agora Baú gigante É isso aí Temos dois baús gigantes Pelo menos uma lendária A gente vai ganhar Ouro 1500 Mais relâmpago Um relâmpago Na carta épica É 26 lápide Beleza Beleza Lápide tá usando bastante Até melhor que bombardeiro E vamos lá Mais um Mais um baúzinho Esse foi troll Esse foi troll Mais um baú gigante E vamos ver o que vai acontecer E vamos ver se vai dar Alguma coisa bacana 13 coletores de elixir Não 13 lápides Beleza E a última vai ter muito Mas é canha Tá Tá sim Tá sim rapaziada Tá sim Então vamos lá Vamos aí Com baú mágico Molecote Quero ver baú mágico Então vamos lá Vamos abrir Baú mágico Agora tem chance De ganhar uma lendária Será? Se a gente ganha uma lendária Agora vai ser duas Num vídeo soma 656 Mais gigante real 6 gigante real Vamos lá Mais vamos lá Vamos torcer galera Bombardeiro Nível Número Nossa Tô viajando 9 bombardeiros 9 bombardeiros 8 Goblins Com um dardo Mais 4 cartas Ali Vamos ver o que a gente Vem aí Conseguir Mais 64 espíritos de fogo Beleza Mais um lançador Carta épica Tinha que vir Tinha que vir mais uma épica 13 cabanas De goblin Rapaziada E a última carta Peca Peca gigante Peca gigante Foi a última Carta desse baú Beleza Peca gigante Até que valeu a pena Foi bom Então vamos lá Vamos para o último baú E vamos ver o que a gente faz Depois Eu tô na doideira Para ganhar uma carta lendária Muito top Que ele não tem Então vamos lá Eu quero saber Tem que vir uma Que a gente vai desbloquear Para ele Eu quero uma carta nova Para ele Eu quero uma carta nova Para ele Não quero uma carta Que ele já tenha Ou uma que ele possa Vamos lá Spark 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 Lendária Lendária Moleque Spark Desbloqueamos o Spark Desbloqueamos o Spark Show moleque É isso aí Queria desbloquear Uma carta lendária Para ele Para o meu brother Muito top O Tigre Zord É isso aí mano Conseguimos uma carta Que ele não tinha ainda E com certeza Ele vai ficar muito contente Mesmo sendo Spark Uma galera falando Ah mas Spark Spark Mano A gente não sabe A qualquer momento Uma carta ruim Pode se tornar uma carta boa Uma carta que muita gente não usa Pode se tornar uma carta muito top Então A gente tem que ter todas as cartas Tem que desbloquear as cartas Para poder em algum momento Que precise Ou que a Supercell Mude A forma de jogar Com ela A gente possa aí Estar com ela Na mão Ele está aqui na Arena 9 Na Arena Selva Esse é o deck que ele está utilizando Vamos ver aqui Golem Dragão Infernal Bárbaro de Elite Tronco Beleza É isso aí Será que a gente Vamos jogar uma Vamos jogar uma aqui galera Vamos lá Arena da Selva Pegamos aí o Mickey Vou jogar com o deck dele mesmo E nem vi direito É isso aí Eu só vi que tinha Dragão Infernal e Golem E Bárbaro de Elite É verdade Pegamos o Mickey aqui Vamos ver se a gente faz ele Chorar na cama Com a Minnie Você é louco moleque Vamos lá Ih caraca Já colocou os Bárbaros ali Ele viu que eu coloquei o Golem Já meteu os Bárbaros Vamos tentar defender ali Vai 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 Boa beleza Conseguimos segurar ali Não vamos tomar dano Provavelmente não vai tomar dano nenhum Boa beleza Agora a gente tem contra atacado do outro lado Ai caraca Era pra ter colocado o tronco mano O tronco era mais importante ali O tronco ia dar muito melhor Nossa deu ruim Bom vamos ver aí se a gente consegue Dar um dano lá em cima pelo menos E tentar depois Opa o servinho ali atrás Vai dar bom hein O servinho lá atrás vai dar bom hein Tá dando bastante dano lá Boa mano Boa mano Conseguimos bater bastante lá Cara olha Tiramos muito Tiramos muito cara Beleza Eu não vou com o Golem É melhor não ir com o Golem Porque Ele vai fazer da mesma forma O bom é que eu não tomei dano Do lado direito né Ih caraca Agora veio forte hein Bárbaros de Elite mano Corredor segura Segura o tronco Nossa Bárbaros de Elite Bárbaros de Elite Nossa meu Ferrou Vai levar Vai levar essa torre Levou Vamos lá Vamos ter que reverter isso daí moleque Vamos ter que correr atrás Utilizar estratégias aí E poder buscar Aquele Aquela Nossa Vamos lá Vamos lá Zap 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 nele Boa Vamos vamos Dragão Infernal tem que colar Se tem que colar já era Irmão colou Colou Vai colar Colou 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 já era Essa torre já foi Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer Beleza Tá empatado Conseguir Conseguir aí Arrumar Arrumar a merda Que eu tinha feito aí Na hora que ele colou Lá na minha torre Com Barbaros de Elite Corredor A porra toda Então vamos ver se a gente consegue Jogar a estratégia do lado de cá Agora do lado direito Pra gente Ó vou colocar Espíritos de Fogo Eu ia meter Golem Mas eu fiquei com receio De ele vir com tudo pelo meio Beleza Demos dois ali de dano Dois esqueletinhos Pularam na torre Conseguimos tirar um pouco Agora eu vou na minha estratégia Né Golem Segurando o Barbaros de Elite Ali por trás Se ele não soltar aqui no meio A gente bota atrás do Vou lá no meio Vamos de servinho aqui no meio Boa Ele colocou lá Nossa Se eu tivesse em Bola de Fogo Agora era lindo Era lindo Beleza Vamos colocar aqui atrás Zapzeira Tem na moral ali Vamos lá Ih caraca Tronco 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 Nossa mano Isso vai dar muito bom Isso vai dar muito bom Vai dar muito bom Vamos Vamos Derruba Derruba Nossa derrubou Viramos Viramos o jogo Galera Viramos o jogo Muito top Será que a gente parte Para 3 estrelas Vamos lá Olha lá Coloquei do outro lado Os Barbaros de Elite Servinho Vamos ver Vamos ver Vai 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 flecha Vai flecha Nossa Nossa Falta pouquinho Para cair mano Ai morreu Vamos 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 servinho Vamos servinho Ai caraca Defesa 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 Tá vindo Combo de novo Olha lá Gigante E é Corredor Nossa travou Você é louco Vamos 5 4 Vai vai Defende 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 mano Defende Defende moleque Uou Mandando um obrigado de leve aqui Para o Mickey E é isso dai Tigre Zord Conseguimos ai uma vitória na conta Do meu brother Tigre Zord Do clã de Zord Colocamos ai Ganhamos umas coroinhas Para ele aqui Vamos abrir aqui O baú dele também Deixamos abrindo ali O baú de prata E ai Ele vai ter a surpresa Quando ele voltar Galera É isso dai Espero que vocês tenham curtido Essa zoeira Entrei na conta Do meu brother Tigre Zord Ganhei uma carta lendária Que ele não tinha O Spark Ganhei várias outras cartas Inclusive Tornado P.E.K.A. Gigante Mega Servo Cara Barbo de Elite Para caramba Mas foi muito top Foi muito top demais Foi muito top demais E agradecer ai A Sheila Que intermediou Esse contato Entre eu e o Tigre Zord Valeu Sheila Obrigado também Obrigado Tigre Zord Pela confiança Tamo junto Valeu mesmo De coração E é nóis galera Se você curtiu Já se inscreve aqui no canal Estamos ai em busca De 400 mil inscritos A Tédia 5 Faltou um pouco mais Ai de 2 mil inscritos Então Já vai clicando ai Para a gente poder Bater a meta no canal E fazer uma trollagem Muito top Em comemoração Beleza E se liga só Se tudo der certo Tem live hoje a noite também Então se inscreve aqui Para não perder a notificação Da live do torneio Beleza Então é isso ai galera Tamo junto Um abraço É nóis Fui Música 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 Malandramente A menina inocente Se envolveu